Em cima dele tava na pressão lá o Guilherme, desvio de cabeça ali do João Chimil. Dia falando de futebol e ninguém tem nada com o salário do outro, né? Mas falando do futebol brasileiro é um salário bem baixo, né? Lutei esportes, oh louco Gil! Que o que o que? Passou lotado o jogador do Corinthians! E vem o pé... Para a área levantou, até era o toque! Gol! Metei a testa nela! Veja na repetição! Em todo o Brasil, João Chimil! Garro levantou, vamos ver esse rebote. Chegou atrasado. A tentativa era do Félix Torres lá com o garro. E aí toma ele e pica pra cima do João Chimil. Bola, segundo ato, tava bem colocado. Deu um arremesso pro Corinthians porque o último toque tinha sido... Cabeça ali do Caetano. Ajeitou João Chimil de cabeça, como ele fez o gol. Pituga ali... Minuto e meio. Nesse primeiro tempo, já vem aí a Tainá Espinosa. Guilherme e William estão lá na área. João Chimil, perna esquerda, rolou. Guilherme deu tapa pra pegar na... Pitufou no peito, pituca. João Chimil. Oh louco! Oh louco! Se livrou de dois! Rolou, bola na... Aí na tela, 53% pro Santos, 47% pro Corinthians. Deixa eu ver a bola alçada. Guilherme tentou. Debote do João Chimil. Abre jogada aqui na... Na bola, deu de presente pro Guilherme. João Chimil. Pituca. Trabalho de bola do João Chimil. A gente fala muito da... Fera escapuriu dele, tentava o Yuri Alberto. Deu um totózinho ao João Chimil. A história do... Do Rodrigo Garro. Toque de cabeça do Schmidt.